Porque agora a gente vai falar pra você quem é que desce ladeira abaixo após a disputa aqui em Fortaleza. A gente começa falando sobre Capitão Wagner, derrotado mais uma vez em uma eleição majoritária em que partiu na frente nas pesquisas. O ex-deputado viu ainda a perda do protagonismo da oposição à direita no Estado para André Fernandes, com quem divide a derrota também neste segundo turno. Terá o difícil desafio de se manter relevante entre os eleitores de direita e tentar retomar esse protagonismo, mas não vai ser fácil. Outro que perde é Roberto Cláudio, ex-prefeito com boa avaliação do público geral. RC já havia tido um duro golpe há dois anos, quando concorreu ao governo do Estado e perdeu. Em 2024, as coisas pioraram. Não conseguiu fazer seu aliado José Sarto, que estava sentado na cadeira de prefeito, chegar sequer ao segundo turno nessa busca pela reeleição. No segundo turno, partiu para uma jogada arriscada, aliando-se à candidatura de André Fernandes do PL, que acabou também derrotada. A grande migração de votos de Sarto para Evandro, somadas às muitas críticas que recebeu pelo posicionamento tomado, deram à vitória de Evandro um sinônimo de superação anti-Roberto Cláudio. Diante desses pontos, é considerado o maior derrotado dessas eleições. Apostou alto na aliança com a direita bolsonarista, perdendo assim respaldo também dentro do campo progressista, setor onde alcançou o auge na carreira política. Um capital eleitoral que se esvai ainda mais após essa forte e surpreendente guinada ideológica. Outro que perde, claro, é o prefeito José Sarto, primeiro prefeito da história de Fortaleza. A não conseguir reeleição, o PDTista sequer chegou ao segundo turno. Para piorar, embora tenha assumido postura oficial de neutralidade, viu grandes aliados e parlamentares mais próximos da base se juntando à campanha que acabou derrotada em segundo turno, a de André Fernandes. O tom da campanha e o recado das urnas mostram que dificilmente conseguirá pagar a pecha de o prefeito da taxa do lixo. Outro grande derrotado é o ex-ministro Ciro Gomes. O ex-presidenciável acumulou derrotas direta e indiretamente nessa eleição. Em Fortaleza, mesmo tendo participado ativamente da campanha de Sarto, recebeu derrota acachapante nas urnas. No segundo turno, a suposta neutralidade proferida não colou, não se materializou e a aproximação com André Fernandes repercutiu nacionalmente, o que pode, inclusive, custar a permanência dele no PDT. Os discursos duros e cheios de ódio têm minado a popularidade do ex-governador e não é algo apenas de 2024. Inspetor Alberto, apesar da reeleição na Câmara Municipal de Fortaleza, teve dois vídeos viralizados ao final da campanha que muito repercutiram negativamente para a campanha de André Fernandes do PL. Em uma disputa tão acirrada, não faltarão pessoas que atribuam aos exageros do vereador um dos motivos principais para a derrota do candidato do PL. Quem também perde, quem também cai é Gardel Rolim. Como presidente da Câmara Municipal de Fortaleza, Gardel Rolim conseguiu reeleger esse vereador até com uma boa votação, mas esteve muito ligado à derrota de Sarto nas urnas. No segundo turno, liderou boa parte da bancada do PDT no apoio a André Fernandes, amargando nova derrota. Quem também cai é Elcio Batista. O vice-prefeito saiu de aliado e muito próximo de Eudoro Santana e Camilo Santana para oposicionista ferrenho, após a cisão PT-PDT lá em 2022. Teve protagonismo na gestão PDTista, mas com o fracasso nas urnas, ficará desamparado politicamente a curto prazo. Daí então, um resumo geral de quem sobe e quem desce.